O final de semana foi de suel pesado Esse final de semana, previsão bem diferente Menos de meio metro Até joguei lá no meu Instagram Será que vale a queda? Dá aquela brincadinha, né? Porque no fundo eu acho que sempre vale a queda A não ser que seja flat, né? Aí não tem muito o que fazer Mas então, já tava aí pra descer Aí meu amigo ainda mandou um report Parece que tá bonito Vamos ver como é que vai ser a queda hoje Eu sou Maíra Miyazawa Especialista em marketing e surfista E aqui nesse canal a gente fala de surf Muito surf Dicas, resenhas sobre viagens e muito mais Então, fica aí ligado, tá? Se você gosta desse assunto Se inscreve aí, porque toda quarta-feira tem Conteúdo novo E já deixa o joinha pra fortalecer Eu caí aqui no Monduba Peguei umas duas ondinhas legais Uma ondinha muito boa Paredinha esquerda Só ela já valeu a queda Mas tava difícil de pegar Porque poucas ondas E aí as ondas sem força Mas, é o que eu digo, né? Sempre vale a queda Vou mostrar a prancha que eu vim hoje Essa aqui é uma 6.9 É da Hipcrawl Que eu ganhei de... Num sorteio Muito boa Eu não sei a letragem dela Mas ela é muito boa Porque ela entra muito melhor na onda Mais pesadinha Aqui a prancha já tá em cima Com as quilhas pra cima, né? Bico lá pra frente Em cima dos hacks já Aqui eu deixei Uma presilha Que ela é aquela de Passar por baixo Aperto aqui e passa por baixo E a segunda presilha Então eu jogo as duas pontas Por outro lado Passo aqui por baixo Pra jogar pro outro lado Aí a questão aqui é o seguinte Ou você deixa a fita retinha Sem nenhum... Sem nenhuma dobra Ou você torce ela inteira Pra quê? Pra não ficar fazendo barulho A viagem toda É um saco isso Faz a mesma coisa com a outra Também passei certinho Aqui pro outro lado Agora a gente dá a volta de novo Vem aqui por baixo Faz a mesma coisa E aqui abre pra passar por dentro Passou por baixo Puxa Deixa a presilha aqui no meio E faz assim pra puxar de vez Tem que apertar aqui a presilha Pra... Pra... Fita prender Aí é aquele negócio Não pode prender muito forte Porque senão Pode variar a prancha Mas também não pode deixar solta Eu tive que passar Fazer a borda aqui Da capa na prancha Porque essa capa não é dessa prancha Então essa prancha é muito mais fina Então pra não ficar fazendo barulho aqui embaixo também Eu dobro ela Pra prender certinho E ficar fixa Sem dançar E aí aqui o que eu faço Não deixo a fita pra dentro Porque vira e mexe Chove na estrada E a água escorre pela fita Então tipo Não recomendo vocês deixarem pra dentro Eu passo aqui E dou volta No rack mesmo Pra dar o nó Eu dei várias voltas E aí prendi com nozinha aqui Pra ela ficar bem presa E aí eu faço a mesma coisa com a outra É isso gente Não é tão difícil Mas não é difícil É só chato mesmo E enfim Toda vez que você vai tirar E pôr a pôr A gente vai ter que ficar fazendo isso Mas é pra segurança dela Então vale a pena Eu tive que entrar aqui no carro Porque tá muito calor Tava suando Derretendo Eu já dei um tapa aqui na cara Então O surf de hoje Foi muito diferente Do surf da semana passada Que foi aquele suel gigante Então o surf mais tranquilo Mas também Vem menos onda Então você tipo Pena um pouco mais pra entrar Eu já tinha vindo preparada Com essa prancha Que eu mostrei pra vocês Porque ela tem mais litragem E tal É mais gordinha E é o que eu falo Sempre vale a queda Se eu tivesse vindo com a Cami Com certeza Eu teria sofrido ainda mais Pra conseguir entrar nas ondas Então caí um pouquinho Lá no Monduba Peguei uma parejinha Esquerda linda Maravilhosa Ainda consegui fazer Aquela saída bonita Da onda Depois peguei uma bacaninha Mas de resto Foi só remadeira Depois saí da água Fui lá pra ilha Pra ver se tava melhor E tava um pouquinho Mas assim Aí já era mais tarde O pessoal já começou A encher a praia Então resolvi ir embora Mas valeu muito a queda Gente Isso eu espero Que vocês tenham gostado Dá um joinha Pra ajudar a fortalecer o canal E não se esquece De se inscrever Se você ainda não é inscrito Porque toda quarta-feira Tem vídeo novo Falou? Aloha